dela no que fazer para cuidar de quem a gente ama, não é verdade? E para a alegria do lar ser geral, nunca pode faltar saúde. Porque como diz o ditado, saúde vem sempre em primeiro lugar. Essa é a razão que faz o App Vida investir cada vez mais em tecnologia de ponta e na modernização das unidades de atendimento. Além de disponibilizar uma rede de clínicas odontológicas credenciadas em todo o país. Tudo para garantir serviços de saúde e odontologia de qualidade e com valor super em conta. No App Vida você tem acesso a maior rede exclusiva de atendimento, pronta para acolher bem você e seus parentes. Então não perde tempo, liga agora e fale com o atendente. O telefone é 3255-8940. Eu tenho certeza que o App Vida vai ajudar você a ter uma vida plena. por muitos e muitos anos. App Vida faz bem para você e está na hora de estreia aqui.